Nos dias de hoje, vivemos em um mundo globalizado, onde uma informação pode chegar ao outro lado do mundo em instantes. E ultimamente, uma notícia deixou a todos nós com o coração na mão. Nesta quarta-feira 23, Juliana, que está grávida pela segunda vez, emocionou a web ao revelar que o bebê que espera está com alterações, segundo o ultrassom morfológico realizado por ela recentemente. Segundo o médico, o bebê tem gastroesquise, ou seja, o bebê está com o intestino para fora da barriga. Segundo ele, o parto deve ser cesárea e a operação pode ser feita cerca de uma semana a 15 dias depois do nascimento, tempo para que o bebê adquira forças e imunidade para resistir à cirurgia. Vamos entender um pouco sobre essa malformação. A gastroesquise é uma malformação congênita caracterizada pelo não fechamento completo da parede abdominal perto do umbigo, fazendo com que o intestino fique exposto e em contato com o líquido amniótico, o que pode resultar em inflamação e infecção, trazendo complicações para o bebê. A gastroesquise é mais comum de acontecer em mães jovens e que fizeram uso, por exemplo, de aspirina ou bebidas alcoólicas durante a gravidez. Essa condição pode ser identificada ainda durante a gravidez por meio de ultrassonografia realizada durante o pré-natal. E o tratamento é iniciado logo após o nascimento do bebê com o objetivo de prevenir complicações e favorecer a entrada do intestino e posterior fechamento da abertura abdominal. Torcemos para que a Juliana e o seu filho fiquem bem e esperamos que essa linda história tenha um final feliz. Força Juliana! Curta, se inscreva e deixe a sua opinião nos comentários. Até mais!